O merito é tua, a vergonha Levemento na doeu, o meu glória e seno O merito é tua, a vergonha Levemento na doeu, o meu glória e seno O merito é tua, a vergonha 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 Levemento na doeu, o meu glória e seno O merito é tua, a vergonha O merito é tua, a vergonha O merito é tua, a vergonha Levemento na doeu, o meu glória e seno O merito é tua, a vergonha 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 O merito é tua, a vergonha